Eu sou feliz com a vida que levo É um lanador E tem um pouco de água fresca Lá abro a terra com o herdador E um barranco de fogo Há pés que tiram as botas E há sarparas e o mal-tempo já se foi Eu sou calor Eu sou calor E monta-me o meu cavá Com lápis amandoi Eu sou calor Eu sou calor Faço grandes dias de amor Para cantar a minha amada Vem madrugada, vem madrugada Subi com o meu montinho, com mulher e cantulão Eu sou cowboy, um cowboy lente O meu montinho não me falta nada Por isso devo ter medo-te agora Atrás da folha tenho uma espinada E o trator e venha sem a hora Eu sou um bonito que não é adorado Vejo as polícias que estão tão bonitas E à noitinha quando estou deitado Eu uso os filhos e as arranhadas tiras Volto a ver-se a mar que o maldeiro já sou Eu sou cowboy, eu sou cowboy Montado no meu cavalo, com raça, banho e boi Eu sou cowboy, bebê, eu sou cowboy Faço cantinhas de amor Para cantar a minha amada Vem madrugada, vem madrugada Subi com o meu montinho, com mulher e cantulão Eu sou cowboy, um cowboy lente O cabelo é lente O cabelo é lente E ó Carlinha, tu põe-te bonita Pinto aos lábios e coisa e tal Que esta noite vai jantar fora Puxa e o medo da mesa no quintal E o meu montinho está controlado Anda à vontade e não há estresse Durmou-me a serra, estou muito descansado Pois o meu campo tem os GPS E das botes e essa mar que o maldeiro já sou Eu sou cowboy, eu sou cowboy Montado no meu cavalo, com raça, banho e boi Eu sou cowboy, eu sou cowboy Faço cantinhas de amor Para cantar a minha amada Vem quê? De madrugada, de madrugada Subi com o meu montinho, com mulher e cantulão Eu sou cowboy, a loyal agent Tira as botas e essa mar que o maldeiro já se foi Eu sou cowboy, eu sou cowboy Montado no meu cavalo, com raça, banho e boi Eu sou cowboy, eu sou cowboy Faço cantinhas de amor Para cantar a minha amada De madrugada, de madrugada Subi com o meu montinho, com mulher e cantulão Eu sou cowboy, o cowboy e a loyal agent Eu sou cowboy, o cowboy e a loyal agent Eu sou cowboy, o cowboy e a loyal agent Eu sou Kaitro, o cowboy e a loyal agent Eu sou cowboy, o cowboy e a loyal agent Obrigado.